Na ronda de Ogum, Saravá Ogum, quem é filho de Ogum aí? Saravá Ogum, vamos ver! Na ronda de Ogum, é hora do Senhor pedir Na ronda de Ogum, é hora do Senhor pedir Sua bandeira está ensada na batalha Está ensada no campo, não há ensada Sua bandeira está ensada lá nas marcas Sua bandeira está ensada lá no mar Olha o progeneral, olha o progeneral Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria Olha o progeneral, olha o progeneral Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria Na ronda, na ronda de Ogum, é hora do Senhor pedir Na ronda de Ogum, é hora do Senhor pedir Sua bandeira está ensada na batalha Está ensada no campo, não há ensada Sua bandeira está ensada lá nas marcas Sua bandeira está ensada lá nas marcas Olha o progeneral, olha o progeneral Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria Olha o progeneral, olha o progeneral Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria Olha o progeneral, vacua, mourinho Olha o progeneral, proteja os filhos da Virgem Maria A CIDADE NO BRASIL